A Escola Judicial de Goiás debateu a liberdade religiosa, principalmente relacionada ao período de pandemia, em que celebrações presenciais ficaram comprometidas por causa do distanciamento social. O Estado brasileiro não é antirreligioso, é um Estado laico, que admite a cooperação com as entidades religiosas. Encontra-se em aberto, portanto, esse instrumento que os prefeitos municipais podem utilizar para, coordenando essas ações com os religiosos locais, estabelecer regramentos mínimos para observância das normas sanitárias no caso de realização dos cultos religiosos e outras atividades. Além do juiz Jerônimo Vilas Boas, participaram da live o desembargador de Lintro Almeida Filho e o deputado João Campos. Veja que até o enfermo devidamente assistido, ele é importantíssimo para a igreja e é importantíssimo para o mundo. E daí então o valor da religião, da virtude da religião, da virtude da piedade. A fé é como se fosse uma ferramenta, um elemento que indutou a gente promover o bem para o próximo. E aí fica assim como que é difícil você conceber a ideia de que momento de tanta dificuldade, especialmente agora, na pandemia, isso se é subtraído das pessoas em relação a elas mesmas e em relação aos outros. Parece que é algo um pouco insano, há muita incompreensão. Como que um agente político abre mão disso? Vou repetir, em tempos de pandemia, porque ainda que não fosse, é muito importante, é indispensável.